É uma doença autoimune crônica e rara que se caracteriza por secura ocular e na boca e por inflamação de algumas glândulas do corpo. A doença ocorre quando o sistema imunitário ataca erroneamente as células e os tecidos saudáveis do corpo, principalmente as glândulas lacrimais e salivares. As células brancas, linfócitos, invadem as glândulas e produzem um processo inflamatório que as prejudica, impedindo as suas funções normais. A síndrome de Sogrem pode afetar vários órgãos do organismo ao mesmo tempo. E as manifestações clínicas variam muito de pessoa para pessoa. As queixas mais comuns incluem Pele seca Dor nas articulações Secura vaginal Alergias Alterações gastrointestinais, renais e pulmonares, bronquite, tosse seca, falta de ar, colquidão. Neuropatias Dormência Formigamento nas mãos e nos pés Perda da memória Fadiga extrema Às vezes incapacitante Eu vou deixar o processo de ar, coloque a minha mão e a minha mão e a minha mão e a minha mão e a minha mão. Obrigado.